Mas enquanto a possível relação com crocodilos, sabe-se que, via de regra, ao menos os crocodilos mais conhecidos ou populares são tidos como espécies com tendências mais agressivas ou mais ousados em geral, se comparados com jacarés. Então, como seria a relação da onça-pintada com as espécies de crocodilos que coabita? No que diz respeito a predações, principalmente, vamos descobrir. Vou tentar desvendar um pouco disto agora. A princípio, vamos abordar as relações científicas, as mais confiáveis. E nela temos a relação da onça-pintada com o crocodilo de Morelet, que é uma espécie de crocodilo de tamanho médio, com um comprimento total relatado de 4,16 metros, mas em média é menor do que isso. Ainda assim, no dia 19 de março de 2019, com uma câmera localizada, ela fez um registro fotográfico de uma onça-pintada macho carregando em sua boca um indivíduo jovem morto de crocodilo de Morelet. Já um outro artigo foi observado que tinham rastros de onça frescos se arrastando pelo linho. Seguindo os rastros, encontraram a carcaça de um crocodilo com cerca de 2 metros de comprimento, a cerca de 80 metros de distância do linho, consumido provavelmente por um jaguar. Ainda assim, no dia 19 de março de hoje,